Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos cantar a nossa musiquinha? Bom dia, amiguinhos! Como vai? Bom dia, amiguinhos! Como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos! Como vai? Tudo bem? Vamos contar zero, um, dois, e esse, três, e este, quatro, e este, cinco. Muito bem! Agora a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. Boliche, vamos ver quantos a derruba. Vamos lá? Um, dois, três, e já! Vamos tentar? Um, dois, três, vamos jogar de novo para ver quantos que a Pro... Vamos lá? A Pro vai pegar outra bolinha, hein? Um, dois, três, e já! Uh, a Pro derruba toda! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Agora vocês vão brincar aí com a mamãe e o papai, tá bom? Beijo, meus amores! Até amanhã! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis